Nós vamos começar o programa hoje falando para aquelas pessoas que estão magra demais, que querem e que precisam engordar, ok? Está aqui ao meu lado a nutricionista Tamara Venturini. Bom dia, Tamara. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Tão novinha, tão linda e já trabalhando tanto. Obrigada, obrigada. E dá para falar, Tamara, por que essas pessoas que comem demais, comem certo, não conseguem engordar? Ou seja, você no consultório com certeza já pegou pessoas magras demais, que precisam, que querem ganhar peso. Qual era o problema delas? Por que elas não ganhavam peso? Maíta, muitas vezes essas pessoas que querem aumento de peso, elas, por incrível que pareça, elas comem muito, mas comem errado e não tem horário para se alimentar. Então não tem tal hora eu vou comer, vou almoçar, vou tomar um café da tarde, vou jantar. Eles vão pulando e o que come, come errado. Então come lanche, come fritura, toma refrigerante, doce. E são coisas que engordam, mas no caso dessa pessoa, deixa ela abaixo do peso. Ela continua abaixo do peso porque ela tem o metabolismo acelerado, só que aí acontece o que eu tinha dito. O exame laboratorial está totalmente errado, está totalmente alterado. Tamara, então eu gostaria que você deixasse uma dica para quem está ligando a TV agora, porque daqui a pouquinho nós vamos para o próximo bloco, onde a Tamara vai ensinar a gente a fazer um bolo de fubá integral, né? Isso mesmo. Tudo de bom, com cafezinho, com chá. Mas para quem ligou a TV agora, você aí que se sente magro demais, que quer ganhar peso, dá uma dica para essas pessoas. Bom, olha, o que vocês têm que fazer é beber bastante água, comer alimentos ricos em vitaminas e minerais, carboidrato, proteína, lipídio, que são alimentos como o arroz, o feijão, porque tem muita gente, Maíta, que pula as refeições. Então deixa de comer um almoço para poder comer um lanche. Isso é muito errado. Então faça suas refeições dentro do horário, tenha horários para fazer as refeições todos os dias, faça exercício físico e, acima de tudo, viva com qualidade. Então durma bem e isso é muito importante, tanto para quem quer ganhar peso, quanto para quem quer perder peso. O sono é tudo, né? O sono é tudo. Bom, não sai daí não, porque a gente volta rapidinho e no próximo bloco a gente já volta com a mão na massa para preparar esse bolo, ok? Vamos lá. É rapidinho. É rapidinho.